Galera, eu gostaria de avisar a você aí que está assistindo o vídeo, que antes do vídeo começar, as camisetas do canal estão aí na descrição. Pra quem gosta muito do canal e acompanha, você clica aqui no primeiro link da descrição. Tem várias estampas das novas camisetas do canal. E logo em breve vai ter mais camisetas. Só não sei quando, porque eu não tive a ideia ainda. Mas assim que tiver, eu vou trazer as camisetas. Comente aí também ideias de camisetas da hora que você acharia que você quer uma camiseta. Comente aí no vídeo, também comenta no meu Twitter que eu vejo bastante. Então é isso galera, deixa um like, se inscreve no canal e põe para o vídeo. E aí galera, beleza? Você também? Aqui é o João Vitor. Tem a moquete. Não, não, aí ninguém... aí é a Mara, né? E hoje pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ele é a Luke Block. Aquela série que vocês amam, que tem Luke Blocks. E tem muito Luke Block, é Luke Block tem umas horas. É Luke Block tem umas horas. E eu? Eu vou para trazer a moquete. Então, esse é o último vídeo da moquete, galera, no Luke Block. Ah, estou brincando, não é não? Eu peguei outro Luke Block. Seguinte. Que susto para mim ser quebrado. Esse é o Luke Block do gatinho fofinho. Olha aí, gatinho fofinho. É um gatinho, olha o olhinho dele aqui. Eu conheço um amigo meu que tem um gatinho fofinho que se chama... Mateo Bob, te salvei, está vendo? Te salvei, está vendo? Eu vi, rapaz. Fala aí. Fala do seu amigo. Meu amigo, é um amigo meu. Ele tem uma espada legal. Eu tenho uma poção legal. Eu também, ó. Toma aí, ela... A sua é a melhor, hein, moquete? Mandou bem, mandou bem. É a melhor mesmo. Mandou, mandou bem. Bem bosta. Bem bosta. Mandei bem mal. Como é que eu mando essa lava aqui? Ah, bate nela, vai que ela leva um dano. Como eu sou rico, olha como outra palavra. Estou zoando, galera, eu sou pobre. Não, não está entendendo? Olha, olha pra ele. Só tem um espelho de arma, eu acabei de gastar ele. Oh, tomei uma flechada. Oh. Quase. Trave na trave. Chutou, bateu. Trave. Opa. Oh, não. Sai, sai. Eu vou andar na Monquise. Sai. Eu quero montar na vaca. Ei, meu. Cara, é o meu sonho de vida. Eu estou invisível. Não. Eu vou cair agora. Eu vou cair. Se a vaca não morrer de quê? É, morreu a vaca. Ué, meu. Pensei que você estava comigo. Ah, não. Me respeita. Oh, tem um negócio aqui embaixo. O quê? O quê? Nada. Vamos lá, Kibok. Oh, me conta o segredo. Conta aí. Por que eu estou voando aqui, hein? Temos outra lava na ilha. Temos que tapar a lava, galera. Lava é uma das coisas que mais laga na ilha. Dá para aí que tu é rico do diamante. Dá para aí que tu é rico do diamante. Dá para aí que tu é rico do diamante. Você não era rico? Ah, era. O que aconteceu? O mundo deu volta. Olha que está rico de novo. Meu irmão, eu sou rico sabe do quê? De saúde. Toma. Maldição também. Fogo, sobrevivi aqui. Sobrevivi aqui. Não. Eu estou com armadura com protection. Ah, não. Outra lava, vamos. Outra lava, vamos. Meu irmão, não tenho nada a ver com essa armadura. Meu irmão, ele está vindo bombeiro. Eu arrumei. Eu arrumei. Você arruma o quê? Fala para mim. Um novo lar. Um local onde eu me sinto segura. Onde eu tenho amigos. Entendeu? É, eu até me surpreendo. Achei aqui. Estou feliz aqui. Eu tenho o meu melhor amigo aqui agora. A gente vai sair numa aventura. Sério? Né? É sério? Eu vou até pegar uma cordinha para levar meu amigo. É sério isso, mano? É sério? Ainda bem. It's raining. Não, não. Beleza, beleza. Eu vou ficar aqui em cima daqui. Vai ver só. Eu não consigo pegar meu amigo na corda. Não! Deixa de ser invejoso! Fuja! Fuja, Clary! Fuja! O que foi que ele ia dropar dali, ó? Estou comendo um lobo. Era um lobisomem, Monkiss. Era isso! Estava vendo que eu te salvei, estava vendo? Ah, não, velho. Quase, você me salvou, sabe? Olha o outro aqui na lava. Olha o subrogênio, volta para a ilha. Senhor Deus, o que aconteceu com a ilha lá em cima? Rapaz, está com um encanamento lá em cima. Quer voltar na ilha? Um, amor de ferro aqui. Vou voltar lá. Vou voltar lá e ajeitar ele. Olha, tem um monte de item aqui no chão, velho. Quase diamante. Não, Monkissi! Enganei o bobo na casca do ovo. Vai, vai, vai. O que eu fiz? Travou. Achou da trave! Ah, peguei cabeças. Não! Ai, meu Deus, travou! O que aconteceu, mãe? Isso é bom, atira de novo. Isso é bom, mas eu já o carnaval teve também. Atira, 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 atira. Ah, não é bom não. O que aconteceu na última vez? Primeira vez para fora, vai porra. Atire, atire, atire. Você não sabe, daí. Tem mais uma flecha, vai. Manda. Você viu que eu fiquei coisando? Não, não aconteceu nada. Voltou ainda para mim. Ainda levei dano. Oh, oh! Na trave! Na trave, não. Na trave, não! Chutou, bateu! No gol agora, porque tem o Inter. Eu preciso botar um spawnponte aí em cima. É importante. Eita, eu sobrevivi a queda, galera. Caraca. Já tem ANTP aqui, que eu estou na ilha. E esse monstro aqui? Não, galera, esse monstro não dá para enfrentar, não. Volta para ele, não quer isso? Esse monstro não dá, não. Esse monstro não dá, não. Aí, voltou para ele. Ah, não, quer isso? Não está onde está. Eu não tenho spawnponte! Tem mim. Tem pra mim que eu tenho. Agora eu tenho. Eu dei uns spawnponhos da esperteza, galera. É um spawnponho que eu dou no ar. É, é de jeito inteligente, né? Esse spawnponte mais conhecido como... Kabum! Kabum! Kabum de novo? Tem outra? Kabum de novo, kabum de novo, kabum de novo. Minha vez, então. Não! Eu vou embora agora, tchau! Tchau, tchau, tchau. Para, para, para. Você nunca me verá novamente. Pelo amor de Deus, que isso aconteça logo. Tem como acelerar o processo? Adeus! 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 Eu não quis falar disso que faltam, mas... Peraí, quem é o Monquise? Eu já tenho, eu fui na viagem. Quem é você? Eu sou o espírito do Natal passado. E aí, beleza? O que aconteceu? O que você ia fazer comigo o espírito do Natal passado? Ah, levar para a casa. Porque eu não vou com você o espírito do Natal passado. Na verdade, eu não sou o espírito do Natal passado. Eu sou uma maçã. Uma maçã? Eu sou uma maçã. Eu vou cortar a maçã em dois. Corta aí! No void! Não sobrevivi à queda. Mais uma vez. Aí, explodiu. Eu fui invocar o cachorro. Eu sabia que eu... Tu invoca o cachorro? Doido do Hit. Olha aí. Eu sabia! Eu sabia! O lopo sempre anda com a cateia! É verdade. Eu sou um lobão, né? Não, eu sou um cachorro. E o lopo sempre ataca a galinha. Eu não gostei muito dessa analogia. Essa analogia é muito famosa. Eu usei palavras bonitas, você viu? Sim, sim. O que é isso que eu fiz analogia? Jopim, eu vou te dar um aflão. Toma aflão, Jopim. Vá mesmo. Vá, vem. Essa flor vai expulir. Vá. É o... É o que eu... Se eu não sou o Thea Luke Valk, eu não sei o que eu sou mais não. Vá até você ouvir dente. Você mexe com o dente. Não, eu vejo na verdade, né? Quem mexe com o dente é o me... Me indista. No caso, você é ouvir dente. Você vê muito dente. Eu vi muito dente. Você vê muito dente. Você vê muito dente. Hã? Como é que eu sou o Dente? Como é que eu sou o Dente? Tira a cabeça. Dá pra ver com a cabeça. Tira a cabeça do Duda Maçã. Ah, tá. Bem que eu tava assistindo gostei. Pera aí. Acho que tem por favor. Tem cura isso aqui? Eu vou ter que arrancar metade da sua carga da entalha. Como é que eu sou? Sumiu. Arranca ela do servidor junto. Errou com a minha cabeça. Ou foi? Eita, desculpa. Volta no servidor aí, por favor. Posso falar do meu vídeo? Ficou bom? Ah, que ruim. Que o vídeo tava começando a ficar bom. Aí eu fiquei preocupado. O vídeo tem que ficar ruim. Ah, o vídeo é ruim. Servidor só ruim mesmo. É, não é que tem que gostar de todos os vídeos. É o quê? Ai, eu tô preso. Ai. Dois poços. Ao mesmo tempo. Isso tem que conseguir dar ruim. Muito. Ah, não. É só um só. Eu já tenho. Ele aprova. O que que é a prova? Obrigado, senhor. O que é a prova? 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 Tem uma de cima de cima. Não precisa... Não com teste. Ai. Não quis eu fazer um teste. Ele meio que aprova. Foi? Eita. Ok. Não gostei do seu teste. Na trave, bateu? Gostei do seu teste não. Quase. É, foi bom. Eu cansei de ser explodido. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que deve estar tendo promoção na loja agora. Não sei, porque esse vídeo tá sendo adiantado. Eu vou embora do vídeo agora! Ai, eu morri. Ele tá sendo adiantado junto com outros vídeos porque eu ia viajar. Mas... Deve estar em promoção na loja. Então clica no link da descrição aqui e vê se eu tenho promoção pra comprar camisa legal do canal. Então é isso. Olha pra mim indo embora. No horizonte. Então é isso, galera. Valeu, beijos e até. Mais. Fui. Tchau. Tchau.